E o episódio 5 de WandaVision explodiu cabeças do início ao fim. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o quinto episódio de WandaVision. Se você já tá aqui acompanhando o canal, você sabe que aqui tem análise toda semana. Então o episódio sai na sexta-feira e na segunda seguinte a gente tá aqui comentando ele. E todos os vídeos relacionados a WandaVision, a Marvel, ao Disney Plus estão aqui em duas playlists. Uma é a playlist Disney Plus e a outra é a playlist Marvel. Vou deixar as duas aqui embaixo na caixa de descrição desse vídeo pra vocês irem lá conferir. E se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder nada por aqui. Eu tô sempre trazendo novidades de séries e filmes aqui pro canal. Aqui a gente faz análise de conteúdo, cria teorias e muito mais. E me segue também lá no Instagram, que por lá eu tô compartilhando tudo com vocês em tempo real. Tá, então vamos lá começar a falar sobre esse quinto episódio, que entre outras coisas teve muitas referências de Full House, que é um sitcom dos anos 80. Então desde a abertura desse episódio até o finalzinho, até aquela aparição do final, a gente teve referências relacionadas a Full House. Que é bom lembrar que tinha participação das irmãs gêmeas de Elizabeth Olsen, Mary Kate e Ashley. Então além desse episódio ter aí muitas homenagens, a Full House também tinha bastante homenagens à própria família da Elizabeth Olsen. Então essa análise de hoje eu vou dividir ela em alguns pontos que eu acho importante. Então eu vou falar aí sobre os personagens, o que aconteceu com eles durante esse episódio. O primeiro deles é o Visão, que parece estar acordando pra realidade, não a realidade criada, a realidade de fato. A cada episódio que passa o Visão parece estar mais e mais desperto, ou seja, parece que cada vez mais e mais ele tá saindo daquele transe. Inclusive nesse episódio ele tem uma discussão ali bem direta com a Wanda. Ele realmente coloca ela na parede, quer saber o que tá acontecendo e a gente descobre coisas bem importantes em relação a ele. Que é o fato de que a Wanda roubou lá o corpo do Visão e daí reviveu ele de alguma forma. Muito provavelmente pelos poderes da Wanda terem vindo aí da joia da mente, que era a mesma joia que o Visão tinha na cabeça. Talvez a própria Wanda esteja servindo de certa forma como uma bateria pro Visão, pelo menos é isso que eu acho que tá acontecendo. E aí o Visão também nos contou que ele não se lembra de nada da vida dele antes daquilo que tá acontecendo ali, ou seja, antes daquela realidade criada. Ele não lembra de absolutamente nada. Além disso ele fala aquela questão das crianças que a gente já tinha observado, mas parece que eles ali dentro daquela realidade ainda não tinham se atentado. Que é o fato de que ali dentro da realidade da Wanda ou de quem quer que seja, não existem outras crianças, apenas o Billy e o Tommy. Então ele questiona isso pra Wanda e a gente sabe que o próximo episódio é o episódio do Halloween. E nesse episódio aparecem crianças, ou pelo menos nos trailers aparecem crianças nesse momento aí do Halloween. Então de alguma forma essas crianças vão surgir aí. Além de tudo isso, nesse episódio ainda o Visão tira o Norm daquele transe e aí descobre que na verdade ele tá com a mente ali sendo controlada. Porém uma coisa que a gente precisa se atentar é que o Norm em nenhum momento ele fala o nome da Wanda. Ele fala apenas ela, ela, ela. E aí eu acredito que esse ela não se trate da Wanda. Eu acho que ela é uma outra pessoa. Obviamente ele não fala em nomes pra que a gente ache que é de fato a Wanda, que essa ela é a Wanda. Mas eu acredito que vai ser revelado que não é a Wanda. Então pode ser a Agnes, pode ser a Dot, pode ser uma outra pessoa. A gente pode inclusive ter o Mephisto sendo uma figura feminina. Isso já aconteceu no MCU, da gente ter aí essa troca de gênero dos personagens. Então não acho uma coisa impossível de acontecer. E aí o Visão, ele também questiona a Wanda em relação ao que tem fora de Westview. E ela fala pra ele que eles não podem sair dali e tal. E eu acredito que realmente tem a ver com essa questão de que o Visão fora dali, ele não existe. Não é que não exista, mas tipo, fora dali ele tá morto. Aí ele consegue viver apenas ali dentro daquela redoma. Indo agora para a Agnes, nesse episódio ela mostrou que ela não parece estar sendo controlada pela Wanda. Ou pelo menos não parece estar totalmente sobre o controle da Wanda. Porque ela se mostra muito lúcida em vários momentos. Ela parece apenas estar entrando ali naquele jogo, mas por vontade própria. Então a gente tem vários momentos aí que despertam uma certa dúvida em relação à Agnes. E cada vez mais ela realmente parece se tratar da Agatha Harkness. Então tem um momento que ela pergunta à Wanda se a Wanda quer que ela faça ali de novo, repita a cena. E aí ela se volta pra Wanda pra perguntar isso. Ela não pergunta à Wanda e ao Visão. Ela pergunta apenas pra Wanda. Como se apenas a opinião da Wanda realmente importasse ali. E ela tem total consciência disso. A Agnes também está em vários momentos em que as crianças crescem. E ela simplesmente não liga, não se importa. O Billy e o Tommy simplesmente passam de bebês pra 5 anos e depois pra 10 anos. E a Agnes finge que nem viu o que aconteceu. Inclusive ela tem várias falas muito importantes nesse episódio. Uma delas, por exemplo, é quando ela se refere ao crescimento das crianças. E ela fala, crianças, você não consegue controlá-las. Não importa o quanto você tente. E aí isso, inclusive, pode mostrar que o Billy e o Tommy não estão sob o controle da Wanda. A gente já teve vários momentos na série que corroboram com isso. Da Wanda não conseguir controlar os meninos. Além disso, também tem um momento quando a Agnes joga ali e espirra a lavanda nos bebês. Dizendo que aquilo ali serve pra acalmar eles e que o Ralph faz isso com ela. E aí vem de novo a dúvida sobre o Ralph ser ou não o Mephisto. Porque, novamente, ela fala sobre ele no episódio e ele não aparece. E, além disso, a gente também tem o fato de que a Agnes toda hora aparece com alguma coisa que a Wanda esteja precisando. Inclusive, até mesmo o Visão já percebeu isso. E aí, agora falando sobre as crianças, eu preciso trazer alguns pontos que eu achei importantes e interessantes nesse episódio. Primeiro, é aquele fato que eu já falei, que é sobre os meninos não parecerem estar sob o controle da Wanda. Eles simplesmente parecem que fazem o que querem. E, inclusive, eles crescem quando eles querem. E isso me lembra algo que eu falei lá no episódio que a Wanda está grávida, acho que no terceiro episódio. Que aquela gravidez acelerada não tinha a ver com os poderes da Wanda em si, mas sim com os poderes do Tommy. E aí, eu também falei naquela análise que eu achava que o Billy também já estava despertando os poderes dele. Que, inclusive, são poderes muito similares ao da Wanda. Então, eu até falei que poderia ser o Billy que estava trazendo ali aquela cegonha. Porque a Wanda não conseguia fazer a cegonha ir embora lá no terceiro episódio. E nesse episódio, o que a gente tem? O Spark, que é um cachorrinho que aparece. E a Wanda, ela parece muito surpresa quando esse cachorrinho aparece ali na casa dela. Então, isso indica que, muito provavelmente, aquele cachorrinho não é a obra da Wanda. Então, eu acredito que o Spark, ele foi criação do Billy. E aí, como eu não quero ir agora lá para o final do episódio, eu vou passar para uma outra personagem. Mas, guardem aí essa questão de que o Billy pode estar trazendo também algumas coisas para dentro daquela realidade. Em relação à Wanda, eu acho que meio que já pincelei um pouco das informações que esse episódio nos trouxe sobre ela. Então, a gente tem aí um recap da história da Wanda, feito pelo pessoal da SWORD. Eles nos lembram alguns eventos da vida da Wanda. Inclusive, eles falam sobre aquela tragédia que aconteceu em Lagos. E que essa tragédia, que na verdade foi um acidente ali, ocasionado pela Wanda, acaba que aparece lá no comercial. A gente já fala sobre isso. Eu senti muito que a Wanda, nesse episódio, ela foi bastante colocada como vilã. Tiveram muitos questionamentos em relação a isso. Inclusive, aquela cena quando ela sai lá da realidade dela e meio que ameaça o pessoal da SWORD. Porque ela fala que aquele vai ser o último aviso e que eles não se metam na vida dela. Então, justamente por esse motivo dela ter sido pintada muito como uma vilã, eu não acho que ela é, de fato, a vilã de WandaVision. Eu acho que a gente tem ainda muita coisa para ver aí pela frente, nesses quatro episódios que vêm por aí. E uma coisa interessante também que a gente vê é que, na relação dela ali com os filhos, ela fala sobre responsabilidade em cuidar de uma vida, sobre o fato de que você não pode reverter a morte, você não pode trazer pessoas ou animais de volta à vida só porque é conveniente. Ela diz que os meninos, eles precisam aprender a lidar com o luto. Ela impede que eles cresçam ali após a morte do Spark. Então, enfim, é hipocrisia, né, dona Wanda? Mas, deixando a brincadeira aí de lado, eu acredito que, na verdade, a Wanda, ela está em um conflito interno. E existe algo ou alguém usando isso, esse momento de vulnerabilidade dela, para manipular a Wanda. Inclusive, no final do episódio, depois daquela briga que ela tem com o Visão, ela está falando para ele que ela não se lembra como tudo aquilo começou. Então, isso, para mim, pelo menos, é um grande indicativo de que a Wanda, na verdade, ela não é a grande responsável por aquilo tudo. Ela pode estar ali porque é confortável para ela viver aquela realidade que é linda e maravilhosa e que não acontecem problemas, mas eu acho que realmente não foi ela que começou aquilo e não é ela a responsável por tudo aquilo. E aí, como eu falei em relação ao comercial, a gente vê que é um comercial de uma toalha de papel, acho que é isso, de um lencinho, alguma coisa que serve ali para limpar uma bagunça. E é exatamente isso que o comercial fala, né? O nome do lencinho de papel, da toalha de papel, é Lagos, que é o nome daquela cidade onde aconteceu aquela tragédia em guerra civil, quando a Wanda acabou matando várias pessoas em um prédio, porém, ela estava tentando, na verdade, proteger as pessoas. E o comercial fala exatamente para quando você faz uma bagunça sem querer. E aí, mais uma vez, eu venho dizer que esses comerciais, eles têm muito a ver com os traumas da Wanda. E aí, em relação à Mônica, a gente vê uma coisa nesse episódio que bastante gente já imaginava que poderia acontecer, que é o fato de que parece que ela está ganhando os poderes. Então, a Mônica, ela é uma super-heróina nos quadrinhos, e ela deve, sim, descobrir os poderes dela aí em WandaVision, porém, acredito que apenas lá em Capitã Marvel que ela vai desenvolver isso. Mas a gente vê aí nesse episódio que a Mônica, ela fez aqueles exames, e os exames deram uma coisa muito estranha. E eu acredito que a Mônica, ela ganhou os poderes dela naquele momento que ela foi expulsa da realidade da Wanda. Tem um momento quando ela está ali deitada na grama, que a gente vê os poderes da Wanda, aquela coisa vermelha, meio que passando ainda pelo corpo da Mônica Ramboa. Então, eu acho que foi nesse momento que ela ganhou os poderes. A Mônica também parece bem incomodada em um momento onde citam a Capitã Marvel. Então, parece que ela tem alguma coisa ali não resolvida, mal resolvida, enfim. E também acho que a gente vai ver isso mais pra frente, só lá em Capitã Marvel 2. Aliás, eu acho que tem muita coisa sendo plantada e as sementinhas sendo plantadas que a gente só vai ver em outros filmes. Que é o caso da citação de uma engenheira aeroespacial que a Mônica faz aí durante o episódio, que muito provavelmente tem a ver com o Quarteto Fantástico. Eu tinha tido aí algumas especulações em relação à aparição do Quarteto Fantástico no MCU, mas eu acredito que eles não vão aparecer aqui em WandaVision, até porque eu acho que nem escolheram ainda os atores. Então, realmente, como eu falei, foi apenas um sementinha sendo jogada, mas que vai ser desenvolvido mais pra frente. É só aquela coisa mesmo pra gente ficar de olho. E aí, pra finalizar esse vídeo, eu preciso falar de quê? Da aparição que explodiu a cabeça de todo mundo, a aparição ali do final do episódio, quando simplesmente a Wanda abre a porta e dá de cara com o Pietro. Porém, não era o Pietro do MCU, mas sim da Fox. O Mercúrio da Fox, o Mercúrio dos X-Men, que é interpretado pelo Ivan Peters. Ele apareceu aí como Pietro. A gente não sabe ainda o que exatamente isso quer dizer. Porém, eu acho que a gente tem aí dois caminhos. Ou ele vai ser, de fato, o vilão, vai ser o Mephisto. Ou então, abriu-se aí, finalmente, o multiverso. E, se pelo lado racional eu acho que ele vai ser o vilão, pelo meu lado emocional, pelo meu lado do coração, porque eu amo o Ivan Peters, eu amo o Mercúrio dele, eu quero muito acreditar que esse será o novo Mercúrio do MCU. E eu também quero muito acreditar que, da mesma forma que eu acho que o Billy trouxe aí a Cegonha, trouxe aí o Spark, talvez ele também tenha trazido o Pietro de algum lugar. Porque a gente teve falas em relação a não poder reverter a morte. E o Pietro do MCU, ele estava morto, então, teoricamente, não haveria uma forma de trazer ele à vida. E a Wanda, quando está conversando com os dois filhos, ela fala sobre o Pietro, ela fala que ele está muito longe dali e tal. Então, em um momento de briga do papai e da mamãe, os gêmeos podem ter trazido algo que interrompesse essa briga e que pudesse deixar a mamãe feliz. Então, talvez, o Billy tenha trazido aí o Mercúrio de um outro universo. Lembrando que, obviamente, isso é apenas uma teoria, e principalmente que é uma teoria muito do coração, porque eu realmente gosto muito desse Mercúrio. E, sim, eu estou torcendo bastante para que ele permaneça aí no MCU e que ele seja esse início do multiverso que a gente vai ver em Doutor Estranho 2, que a gente vai ver em Homem-Aranha 3. Então, por que não a gente já começar a ver esse multiverso aí, começando em WandaVision? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar sabendo assim que sair vídeo novo. Lembrando que toda semana tem análise de WandaVision aqui no canal. E me fala também o que vocês acharam desse episódio e as teorias de vocês sobre o futuro de WandaVision e o futuro da Marvel nos cinemas e nas séries. Enfim, me fala tudo o que vocês acham aqui embaixo nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!